E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja inundando as vossas mentes e os vossos corações naquele que era, que é e que há de vir, o dono da igreja. É uma alegria imensa poder retornar a esse local de adoração, louvor e exaltação ao nome de Deus e com alegria aceitar o convite do reverendo Cid, que pastorei essa igreja juntamente com o reverendo Duz e Diego e atrás a retaguarda orando por eles, reverendo Miguel. É uma alegria poder então rever os irmãos. É uma alegria poder rever irmãos queridos que fizeram parte da minha vida e aí saudando o presbítero Ezequias, eu estou saudando a todos os presbíteros da igreja. De igual forma, saudando o diácono Jorge Sarito, eu quero saudar toda a junta diaconal também. Se eu for saudar a irmã Sara, eu estou saudando toda a SAF e por aí vai. Eu vou acabar saudando a igreja toda, né? Então, é uma alegria nós estarmos aqui comemorando mais um ano de vida dessa igreja. São 118 anos e eu tenho certeza de que a boa mão do Todo-Poderoso por aqui esteve, está e estará até aquele dia em que Cristo, com poder e glória sobre as nuvens, estará chamando não somente a igreja preterã de Botafogo, mas toda a igreja a se encontrar com Ele. Eu queria que nós pudéssemos, na noite desse dia, então, pensar um pouquinho como é que o movimento fez e se movimentou a igreja para que chegássemos até aqui. O que que aconteceu? Seguimos quem? Olhamos para quem? Quem foi o nosso modelo? Ou a quem nós seguimos? Ou retiramos ensinamentos de quem? Como é que isso se deu? E aí, como a gente vivencia um momento tão difícil da história da cristandade nos nossos dias, onde me parece que a guerra política, ela infelizmente adentrou no seio, nos arraiais da igreja do Senhor, e alguns líderes espirituais estão deixando de seguir o que deveria, de fato, ser seguido, para, então, arrogarem para si a palavra de condução do rebanho, esquecendo que aquilo que conduz o rebanho é tão somente a palavra do Senhor. Eu queria que nós pudéssemos, então, começar a pensar como se deu esse movimento e como é que esse movimento impulsionou para que chegássemos até o dia de hoje e estivéssemos aqui, então, com os nossos corações jubilosos, dizendo, e fomos nós que dissemos, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quem é que impulsionou para que nós pudéssemos ser isto? Que nós acabamos de dizer, de uma forma tão linda e maravilhosa, e eu já posso ir para o Senhor, porque eu vi você tocar. Toca bem. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Atos, capítulo 2, versículo 42 até 47. Certamente você conhece esse texto e eu quero, na brevidade do tempo que nos é cedido, muito adivosamente pelo pastor da igreja, eu queria ler e você, então, somente acompanhe a leitura, tá bom? Atos 2, do 42 ao 47, nos diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, é a palavra do Senhor. Santo Deus, diante da Tua Palavra nós nos encontramos e suplicamos a clareza do Teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, ilumina as mentes e os corações para que, então, a Tua Palavra continue sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nós percebemos que o movimento que a igreja começou a fazer a partir do Pentecoste é justamente esse, a manifestação do Espírito Santo no meio do povo do Senhor. Em dias tão difíceis, aonde somos muitas vezes nós, cristãos, protestantes, reformados, presbiterianos do Brasil, somos muitas vezes criticados e a alcunha que vem sobre nós é que somos uma igreja que não tem o Espírito Santo. Mentem, aqueles que falam isso. porque não sabem nem o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. E aí a gente observa, então, que o Espírito Santo se derrama sobre a igreja quando Cristo vai assunto aos céus e diz que aquele povo receberia sobre eles o poder do Espírito Santo e eles seriam testemunhas em Jerusalém, em Judéia e até os confins da terra, Samaria e por aí vai. E chegou até nós. Homens e mulheres dotados e cheios do Espírito Santo, então, começam o movimento. Aproximadamente 120 pessoas, percebe? 120 pessoas começam esse movimento. E esse movimento, ele vai ganhando corpo. E esse movimento, ele vai se expandindo como um bom fermento que se embrenha na massa. Pedro, transbordando dessa exuberância do Espírito Santo, ele prega um semi-analfabeto, um pescador, um quase não letrado, ele cheio do Espírito Santo, ele prega e naquele dia, aproximadamente quase 3 mil pessoas se voltam para o Senhor. O Espírito Santo, ele começa a movimentar a igreja. Essa igreja, então, começa a ter movimento. A recém-nascida igreja passa a viver, então, um modo novo. Uma nova dinâmica maravilhosa, um estilo de vida jamais experimentado na face da terra. E é aqui que eu queria pensar com você, como é que nós chegamos até aqui e que movimento foi esse. Uma igreja cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar, é uma igreja que estuda a palavra de Deus. Eu, pelo pouco tempo de convivência com o pastor de vocês, eu duvido que algum dia ele tenha chegado diante da igreja, quer seja na pregação, ou quer seja num estudo, ou quer seja numa escola domical, e dissesse, sigam o que eu estou falando. Certamente, não somente ele, mas os irmãos que exercem aqui a docência dessa igreja, receberam a doutrina dos apóstolos. Vamos combinar uma coisa, irmãos? Palavra doutrina causa ojeriza em muita gente, até arrepio, né? Quando você fala assim, é doutrina. Doutrina, você encontra pouca gente na igreja. Mas é a doutrina que faz a gente ficar de pé, em tempos difíceis. É a doutrina que faz com que a gente lembre, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É a doutrina que justamente mostra, para mim e para você, que no meio do caos que nós vivenciamos no nosso Rio de Janeiro, e parece que o caos chegou até a Botafogo, porque o pessoal já não consegue mais andar tranquilamente em Botafogo também, não. Mas é com uma boa doutrina que a gente entende e percebe que o Deus Todo-Poderoso, como diria Calbarte, o totalmente outro, ele tem um governo de tudo no meio do caos. Nada foge o controle dele. E como e quando a gente aprende isso? Estudando a palavra. Estudando com quem estudou um pouquinho mais, porque vamos combinar aqui também, nós não somos os dons da verdade, nós não sabemos também tudo. Eu fui criado numa igreja com homens e mulheres que experimentavam e eram pós-doutores em fé. Não tinham teologia de seminário. E nem de universidade. Mas em matéria de experiência com Deus, eram pós-doutores, porque viviam Deus todos os dias na sua vida e não se apartavam da palavra do Senhor. A raiz de minha família, Prebito Ezequias conhece muito bem, agora em setembro vai completar 100 anos de idade. Se você vai na casa daquele irmão, você vai ler a Bíblia três vezes por dia, e vai orar três vezes por dia, e você não vai sair sem assinar a ata do dia, porque todo dia ele faz uma ata. E se você chega lá, ele vai dar a Bíblia na sua mãe, vai mandar você ler e trazer alguma palavra daquilo que Deus falou ao seu coração. Estudo sistemático da Bíblia A Bíblia é uma das evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. Não somente isso, o texto continua, e vai dizer então que uma igreja cheia do Espírito Santo não é aquela que se desenvolve e caminha com novas revelações, com as famosas e contemporâneas profetadas, não. É com o estudo sistemático da palavra do Senhor. Mas essa igreja é uma igreja que vive potencialmente a comunhão. Eu não estarei aqui, mas eu quero muito saber que a igreja estava cheia nos 35 anos de casamento do irmão Duzi e a sua querida esposa. Porque isso é viver a comunhão. É estar perto quando se precisa. É chorar quando se chora. Porque sorrir, quando está sorrindo, é muito bom. Mas é mais maravilhoso ainda, é enxugar as lágrimas de alguém que está chorando. E é isso que aquela igreja fazia, porque a palavra coinonia tem um significado duplo. Ou seja, compartilhar os nossos recursos materiais e potencialidades inatas com alguém que não sabe, que não tem. E eu sei que as irmãs aqui, elas têm um trabalho fenomenal durante a semana, ensinando outras irmãs a fazer outras coisas. Você está vivendo a comunhão. E eu tenho também aqui o princípio da caridade. Abro um parêntese aqui. Fiquei sabendo que uma aluna lá no Mackenzie, a sua mãe alugou um outro apartamento. Ela é atleta paraolímpica do Vasco, uma nadadora, uma jovem de 19 anos. A mãe aluga um apartamento em São Cristóvão, com muita dificuldade, porque os pais moram lá em Sepetiba. E aí ela alugou lá o apartamento direitinho, o dono do apartamento fez a instalação do gás, ou seja, rapidamente o apartamento pegou fogo, ela perdeu tudo que tinha no apartamento. Eu sei da informação, o encontro com essa aluna, ela ia fazer prova, falava assim, minha filha, quando acabar a prova, passa na sala capelanica, eu preciso falar com você. Ela sentou-se lá e começou a contar o que tinha acontecido. E no final da sua fala, ela já chorando muito, ela disse assim, reverendo, eu estou chorando assim porque os meus pais conseguiram tudo com muita dificuldade para mim, eu estou sentindo que eu estou dando só prejuízo para eles. E minha mãe está insistindo comigo que não, minha filha, não é prejuízo, é incentivo. Aquilo vai cortando o coração, né? Porque você vai olhando para alguém e vai imaginando, filho seu, filha sua, as dificuldades que os pais vivenciam para poder educar os seus filhos. Eu disse para ela assim, minha filha, eu não posso prometer nada para você não, agora eu vou orar, mas daqui a pouco a gente conversa. Entro no grupo dos professores, e aí está um professor aqui que de repente não vai me deixar mentir, eu faço um pedido rápido. Queridos professores, aluna, aconteceu isso, 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 e a gente precisa comprar uma geladeira e um fogão. Irmãos, não deu 30 segundos, já no privado um professor fala assim, reverendo quanto é que precisa? Eu falo, é tanto. Então tanto o senhor já tem. Para quem me conhece um pouco, sabe que aquele momento foi um momento de chorar muito. porque a dor do outro ainda está fazendo com que outro se comova e venha ao seu encontro, no socorro e na provisão. Eu saí imediatamente da sala da capelania, porque ela disse que só poderia ir embora uma hora, porque tinha que fazer uma entrevista, e não ia conseguir chegar em casa antes de uma hora, isso era 11 horas, quando eu conversei com ela, quando eu entro na sala da biblioteca, ela está lá estudando, aguardando o momento de pegar o telefone para poder participar da sua entrevista, e eu falei assim, minha filha, oi, reverendo, eu falei assim, a sua geladeira, o seu fogão já está resolvido. Muito obrigado, eu falei assim, não, agradece a Deus. Foi ele que fez. Acha que parou por aí? Eu entro no grupo e aviso, olha só, já está resolvido, o valor já foi conseguido, e o privado só pipocando, reverendo, desculpa, mas, manda aí o Pix, vai mandando dinheiro, porque ela tem que comprar comida, ela tem que comprar roupa, eu sei que ela já está com uma boa quantia para poder resolver o problema dela, e deve ir para uns três meses para frente. Você entende o que é contribuir na medida da sua posse? Você entende o que é compartilhar com alguém aquilo que alguém está precisando, e aí esquece o dinheiro agora, porque tem muita gente que nesse exato momento está precisando só de um abraço. Eu não posso, tão somente concordar com o Jota Quest, quando vai cantar, o melhor lugar do mundo, é dentro de um abraço, para o solitário, para o carente, vou concordar com ele, mas esse discurso e prática é nosso. Não pode ser de outro, tem que ser nosso. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que está estudando sistematicamente a palavra do Senhor, mas está vivendo vividamente o momento da comunhão, da entrega, do olhar no olho. Irmão, está tudo bem. O irmão vai dizer para ti, de repente, está tudo bem, mas está tudo ruim, e você vai dizer assim, eu posso orar com você agora? Esses dias de prova, na faculdade, a gente tem distribuído versículos. Uma aluna, antes da prova, ela passa lá na sala da capelania, pega um versículo e lê, porque estás abatido ao minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. A menina olha para a assistente de capelania e diz assim, era tudo que eu estava precisando ouvir de Deus hoje, que só Ele sabe como eu estou. Então vamos orar. A gente consegue resolver diversos problemas vivendo a comunhão. E que bom que há 118 anos essa igreja vive a comunhão. Que bom que o pastor falou que as portas estarão fechadas ali, no finalzinho do culto, e vocês vão ter que sair pela lateral para poder subir. É momento ali, e de repente você terminar a bênção do Senhor na sua vida. Viver a comunhão. É um tripé. Estudo da palavra comunhão e evangelismo. E é a última evidência para poder a gente encerrar. Tem gente que acha que evangelização é outdoor na rua, carro de som, pirotecnia, aparelhagem, isso é excelente, muito bom, é bom demais. Mas eu queria que você olhasse para a palavra do Senhor e percebesse como é que os irmãos evangelizavam. Enquanto eles estudavam a palavra, enquanto eles viviam a comunhão, enquanto eles contavam com a simpatia de todo o povo, enquanto eles vivenciavam isso, eles estavam expressando a soberania de Deus, eles estavam expressando coerência e autoridade, eles aglutinavam a ação social com o evangelismo, eles estavam atuando com naturalidade, dia a dia, eles faziam aquilo, não era algo especial, era dia a dia, eles louvavam e eles contavam com a simpatia. Irmãos, enquanto eles faziam isso, o texto sagrado vai dizer que Deus ia acrescentando dia após dia aqueles a quem Ele queria salvar. E aí, quando eu penso, quando eu penso aqui e voltando um pouco na comunhão e na evangelização, eu sempre me recordo disso porque se hoje eu estou onde eu estou, se hoje eu cheguei onde eu consegui chegar, eu agradeço os meus pais que não desistiram de me corrigir e me levar para a igreja mesmo quando eu não queria ir. Mas eu agradeço a Deus em especial por dois irmãos que estavam aqui que cuidaram bastante de mim. Me levava para a sua casa e com o violãozinho tocavam músicas para poder a gente cantar. De certo, eles não imaginavam que aquele que vos fala iria chegar onde chegou ou que seria o que é. mas de certo, eles entendiam que aquilo que eles estavam fazendo comigo lá na década de 80 era aquilo que eles iriam fazer com seus filhos e fizeram, tanto é que seus filhos servem ao Senhor até hoje também. mas eles entenderam que o movimento da igreja se dá com a manifestação do Espírito Santo mas com o agir meu e seu também porque se nós não nos dispusermos a estudar a palavra do Senhor viver a comunhão e evangelizarmos o que será da igreja? E aí quando eu olho para a potencialidade que Deus concedeu a prebíteros e que exisara não cuidaram só de mim não cuidaram de mais gente e tem mais gente boa por aí trabalhando e aí poder daqui de cima ver os irmãos ainda hoje trabalhando e fazendo as mesmas coisas que faziam há tanto tempo atrás e olha que eles são novinhos e eu também sou não posso dizer que eu fui um daqueles que entrou no dia que eles casaram eu estava lá de ternozinho como criança entrando mas quando eu olho para para esse movimento do Espírito Santo no meio da igreja eu entendo que nós estamos de pé e continuaremos de pé com uma igreja presbiteriana de Botafogo é porque o Espírito Santo se movimenta no meio da gente e ele age no meio da gente ele se utiliza de quem ele quiser se utilizar então não ache você que você está sentado aí que você não tem nada para fazer não lê do engano você tem muito o que fazer e pode ser que você esteja sendo referencial de vida na vida de alguém mas não esqueça igreja é você e se igreja é você você não pode se apartar do estudo da palavra é a palavra de Deus que vai te dar sustentação nós costumamos dizer que é a nossa única regra de fé e prática não esqueça de viver a comunhão não deixe isso de lado não viva a comunhão e a comunhão a família reunida não somente diante da mesa da ceia do Senhor mas a família reunida no domingo louvando e exaltando o nome de Deus são trocas de experiências e nós aqui então vivenciamos a comunhão que foi celebrada por Cristo lá na cruz e aí vivendo dessa forma então nós vamos perceber que quando a gente fizer um convite para o meu vizinho para ele ir à igreja do Senhor ele vai primeiramente olhar para mim e ele vai ler em mim aquilo que eu estou falando para ele e aí eu não tenho dúvida de que a igreja preteriana de Botafogo continuará sendo abençoada quando você estiver lá fora faça o seguinte convite vamos lá na minha igreja porque a minha igreja é cheia do Espírito Santo porque ela estuda a palavra ela vive a comunhão e ela anuncia que Jesus Cristo é o único e suficiente salvador e que Deus nos abençoe Amém